A dificuldade é leve e momentânea, ah mas ainda não passou a dificuldade, tá aprimorada? Deixa ela viver o tempo que, deixa ela estar aí no tempo que Deus já determinou porque ela vem te aprimorando, ela vai ser benção na tua vida, essa dificuldade é leve e momentânea que vai surtir na tua vida peso de glória, Deus vai transformar isso em benção o tempo todo, vive essa época que assim como Joyce falou, tempo bom é o tempo que demarca a nossa existência nessa terra. Aleluia, Deus é Deus demais, né? Ele é tremendo, ele é grande, poderoso, nos surpreende, ele é capaz, ele supera todas as nossas expectativas, ele faz, a gente tudo é por ele mesmo, né? Para ele, por ele, por ele, por meio dele, exatamente, tem um louvor que fala isso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É muito legal, né? Muito legal. Aí você de casa continua. A ilha glória, a ilha glória. Ai, gente, aleluia! Muito bom. Ai, gente, eu já assisto esse programa. Aí eu fico com o padre falando assim, meu Deus, como eu levo a tua irmã, né? Eu adoro levantar a minha irmã, porque não tem jeito, só se Deus é aleluia. Meu Deus, eu já chamo. Por isso que a gente, tudo que acontece com a gente, a gente atribui ao Senhor, né? Tem gente que fala que eu sou exagerada, que eu não sei o que, desde novinha, pra chorar o Luciano, que eu era assim, de repente fechava um sinal, ai, é de Deus, que bom, eu encontrei uma vaca, ai, é de Deus. E tem gente que não entende, gente, mas meu Deus é assim. Até no modo de sufoco, ai, eu vejo, ai, puxa, é Deus puro, é Deus. É, olha, já que nós estamos falando em Deus, vamos à sua palavra, ela é o próprio Deus. Então, os versículos estão aí. Dirija, o Senhor dirige os seus. Por favor, Letícia, fala aí quem é. E eu. Fala. Está lá em Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Pronto. A paz que é a nossa regra. Não é necessário. Amém, é isso aí. E agora, pastora Luciana, você botou todo mundo sentado certo, hein? Fala. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Pensamento certo. Pensamento certo. Aleluia. Joyce Bernardo. Vamos lá. Não. Neide, peraí, você passou com a ordem. Criatura. Neidinha, vai ser amor. Amém, Espírito. Fala. Ah, vamos lá. Lucas 6, 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio do seu coração. Aleluia. Esse mal aí está falando do homem que não crê em Jesus como seu salvador. Verdade. Então, aí você pergunta assim, pô, estou querendo tirar do fulano o que ele não tem para me dar. Oh. Estou querendo tirar do pensamento, tem que tirar um pensamento do fulano e ele não tem esse pensamento que eu gostaria que ele tivesse. Por quê? Porque ele não tem Jesus como seu salvador e senhor ainda. É uma coisa assim que tem que bater. Também. Bom, quem agora, Joyce, Bernardo? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ai, que lindo. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Amém. Muito linda, né? Amém. O nosso pai, muito maravilhoso. Amém. Como é que é? Letícia, nós estamos no tempo certo. Muito bem. Estamos muito disciplinadas. Olha, nós temos o pensamento certo e o tempo certo. É uma mulher muito perfeita, Jeremias. Glória a Deus. É verdade. É uma coisa verdadeira. Agora vou chamar break. Agora vou chamar break porque eu estou no tempo certo. Uhul. É um pensamento certo, é um tempo certo. Glória a Deus. Vamos ver. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.